Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As comidas de rua mais nojentas da Índia, parte 2, mais nojento ainda. Lá no canal vai falar de tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Bora acompanhar aqui porque, né, é a parte 2 e, bom, vamos ver um pouquinho mais de nojeiro e pior que eu acabei de almoçar, mano, vai ser uma merda pra ver esse vídeo, mas enfim. Bora acompanhar aqui pra ver o que ele estará mostrando, um pouquinho mais da culinária indiana cuja qual, se um dia eu for lá... Eu morro de fome. Eu também. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Alexandre Mária! Aaaaaaah! Nossa, isso que é um chico. A India é um país ótimo para se visitar, mas só por vídeo, o lugar consegue ser mais sul. Mano, na real, cara, eu acho que até por via é difícil de tancar, visitar esse país, tá ligado? Porque, mano, eu sei que tem a parte mais nobre e tem a parte, tipo, que essa daí me parece ser a parte mais pobre, tá ligado, do país. Mas, mano, essa parte aí, putz, mano, que isso, cara? Não dá não. O que pode galinheiro, incluindo a forma de como a comida é feita por lá, é de uma falta de higiene tão assustadora que é comer isso e sair correndo para o IML, ou para o banheiro. E o pior é que meu enviado morreu dessa comida imunda na parte 1, e agora sem ele é um... Ai, meu Deus do céu, ai, cara, cara, eu acho que não foi uma boa ideia ter visto esse vídeo agora, eu acabei, eu não tô zoando, gente, eu acabei de almoçar, cara, eu tô gravando esse vídeo aqui num sábado, uma e, é, dez pras duas, na verdade, eu almocei tarde hoje, realmente, mas, caraca, nossa, mano, não foi uma escolha boa. Eu tô vivo aqui! Ué, mas você não tinha ido pro saco? Que nada, eu só desmaiei de dor de barriga, acordei todo borrado, mas vivo. Ufa, ainda bem. Graças a Deus. Mas você já tá bom? Eu tô bom! Está pronto para provar outras receitinhas indianas? Sim, acho que já criei anticorpos suficientes. Então bora lá. Acho que não, hein, mano? Tem anticorpo que ajuda a tentar isso aí, cara. Ah, a Índia. Já tava com saudades desse maravilhoso lugar. Dessas ruas limpas, dessas pessoas bonitas, dessas pessoas normais e, claro, da comida. Comida essa que esse povo faz seguindo todos os padrões de higiene. Aham. E limpa. Todos os padrões contrários da higiene, que você quis dizer, né? Só se for isso, caraca. Como essa feita no chão de uma rodoviária por esse indiano. Um homem tão sujo que nem o Cascão quis ser seu amigo. E por ficar tanto tempo sem banho, criou esse ingrediente único e natural de creme de prepúcio. E num penico hospitalar, ele coloca todos os misteriosos ingredientes, tudo com as mãos mesmo. E com o dedo que ele usou pra coçar o seu aro, ele pega esse pó marrom cocô e joga na comida. Ah, claro. Não podemos esquecer do extrato de esgoto. Isso tudo obedecendo todos os padrões de higiene local. O que já não é muito. Mas o que eu queria realmente te mostrar é que é nessas ruelas limpas e de gente simpática fora das ruas principais que você encontra as melhores comidas da Índia. Opa, cocô de cavalo. Que lugar imundo. E foi nesse lugar limpo que encontrei esse amontoado de pessoas fazendo fila para comer a comida deste homem. O indiano Tim. Cara, até a roupa do cara é suja. O lugar é sujo, a roupa do cara é sujo. Tudo sujo, mano. Como, mano? Como que esse pessoal conseguiu crescer num lugar desse, cara? Aqui quase que saem no tapa para comer essa famosa receita do Tim. Nossa, quanta gente. Sim, Tim Habe é conhecido por ser... Tim Habe... Ai, começou, mano. Olha os nomes. Higiênico e trabalhar num lugar de luxo extremamente limpo. Que isso, cara? Olha esse chão. Parece um espelho. Realmente. Que isso? Mas o que é que ele serve? Ensopado de merda. Todo dia, Tim Habe chega cedinho para trabalhar. Às três da tarde. E começa o dia rezando para todos aqueles que vão comer a sua comida. E de dentro de um cativeiro, Tim e seus capangas fazem esse fast food. A comida entra e sai em segundos. E como isso aí é feito? Primeiro se traz o pinico comunitário usado pelos clientes da loja. O bom que nem precisa esquentar, pois já vem morno. E absolutamente nada é desperdiçado. Depois de despejada a diarreia dos clientes, é jogado uma lapada de capim de vegetaralho. E numa cumbuca feita na hora de folha de bananeira usada para limpar a bunda na roça, se bota o ensopado fecal junto com ortiga, batata palha e pão de queijo sem queijo. E já está pronto. E todo mundo gosta. Até o Honda indiano vem aqui se deliciar com a iguaria do Tim. E pede logo a dose quíntupla que é servido no coletor menstrual da Thaís Carla. Pegou pesado, meu irmão. Um verdadeiro sucesso que todos amam. Mas e você? Achou gostoso? Meu pai amado. Uma verdadeira bosta. Mas se você não gostar do pão de queijo no ensopado de fezes, temos uma alternativa que fica na mesma rua. Cara, teve um dia desse que eu passei perto de um esgoto que fica aqui no... É onde, cara? Eu esqueci o nome agora. Ai, caraca, eu esqueci o nome da praça que tem no centro ali de Araras, tá ligado? Mas tem um esgoto... Não, na verdade nem Araras, eu esqueci. Eu acho que é indo para a Limeira, eu acho. Eu esqueci agora. Eu sei que tem uma parte que tem um esgoto que passa, tá ligado? Mas assim, o esgoto eu acho que é mais limpo que isso aí. Mas tinha um negócio dentro do esgoto, mano, que me lembrou esse prato que passou aí, cara. Mano, ai, cara, o pessoal come literalmente lixo, mano. Como é isso, cara? O pão de queijo mergulhado ao mijo do Shrek. Meu Deus, saiu do buraco de trás pro buraco da frente. Receitinha essa criada pelo indiano Jalã Bichota. Jalã Bichota. Ai, esses nomes não tamo com não, cara. Cesso por aqui. Imagino. Mas me diz aí como se faz esse pântaro de ensopado. É bem fácil. Em uma bacia de lavar roupa se começa colocando água de chuva, gesso esfarelado, raspas de... Eu acho que a coisa mais limpa que eu ouvi falar até agora, eu acho que foi a água de chuva, tá ligado? Eu acho. Eu tenho minhas dúvidas também de onde caiu essa chuva aí. Porque esse pós muito provavelmente tava sujo também, não é possível, cara. Parede de hospício. Após isso se põe uma jarrinha de água de aquário de sapo. E então, somente um pouquinho de leitinho de tomanduá, bandeira macho. E aqui vem o ingrediente principal. Mijo fresco de xereque. E uma pitada de piolho de careca. Agora é só colocar uma pedra de gelo da Era do Gelo e mexer com as mãos. Opa! Com a colher! Ela só tinha caído, heré. No panelão do lado, bota a diarreia do burro. Agora num capacete da Primeira Guerra, se põe cebolas colhidas das hortas de Chernobyl. E raspinhas de sujeira que tava ali embaixo do pé. E tá prontinho. Agora é só furar o pão de queijo com o dedo que se tira a meleca, rechear o interior com essa gororoba e dar pro seu pior inimigo. E tem a versão mais completa. Com uma folha que se acha no chão, se coloca os pão de queijo mergulhado na diarreia do burro. Recheie com polenguinho de pinto sujo, mijo do ogro verde, leite de minotauro e encerra com mais um pouco da diarreia. E já tá pronto pra servir para quem você quer matar. Ave Maria, mãe de Deus. Ah, e ainda tem uma mosquinha ali, ó. Tá ligado? Aqui é a mosquinha, mano. Pausei na hora, mano. Não tem a cereja do bolo, então. A cereja do bolo é a mosquinha nesse prato de churume aqui, bicho. Caraca. Não acreditam nisso. Não acreditam no quê? Ave Maria e essas coisas. Ah, sim. Mas em compensação, acreditam numa cacetada de outros deuses. Ah, isso é verdade. São tão religiosos que até os elefantes se ajoelham para rezar. Caraca. Qualquer bagulho diferente, eles já caem de joelhos rezando achando que é obra de algum ser divino. Como esse menino que nasceu com um rabo pentelhudo nas costas. E todos acham que ele é a reencarnação do deus macaco. São macaco. E que ele tem poderes divinos. Macaco. Ou esse indiano cearense. Oxe. As pessoas passam por ele rezando como se ele fosse alguma divindade. Então a regra é clara. Nasça deformado e vá para a Índia que você vira celebridade. Pois é. Os indianos usam a ignorância dos crentes para ganhar dinheiro. Edir Macedo iria ficar trilionário aqui. É bem por aí. Muita coisa. Mas falando nisso, tem uma receita de comida aqui na Índia que é considerada milagrosa por quem come. Receita milagrosa? Essa é a famosa receita destranca tripa. Ótima para quem tem intestino preso, pois isso aqui solta até a alma. Ela promete acabar com todos os seus problemas. Até porque não tem como ter problemas depois de morto. Meu Deus, não dá-me para entender. Boa, boa, boa. O que é isso? Sim. É uma comida para quem já conheceu de tudo. E agora quer conhecer Jesus. Agora entendi o porquê que chamam ela de milagrosa. A receitinha começa macetando o alho que foi usado para matar o Conde Drácula. Note a posição que o sujeito está sentado. Pô, mano, se você não tivesse que me falar para anotar, eu não teria anotado, mano. O cara com os ovos de páscoa dentro do saco de Papai Noel, mano. Já na posição certa de soltar a qualquer momento o ingrediente secreto. Enquanto isso, na panela do Dom Pedro I, se coloca óleo Motul 5W40. Enquanto isso, são lavadas as cumbucas em barro, em água usadas de chuca. E tem que ter certeza que está bem lavado, já que aqui o que se preza é a higiene e a limpeza. Claro, claro. Quem me garantiu foi o Tim Maia indiano, jalão, teta preta, dono do lugar. Ele me disse que aqui todos prezam a limpeza e que os funcionários trabalham uniformizados. Tô só vendo. Agora numa banheira de anão se põe carne de gato preto. Uma lapada de areia do deserto, menstruação em pó de Renata Virgem, pus de furúnculo de sovaco de velho. Se não achar, é só ir num asilo que lá tem bastante. Molho de chulé, terra seca do rio Nilo e as cinzas, do Michael Jackson. Agora pra uma melhor higiene, se usa luvas de limpar esgoto para misturar a gororoba. Quando tiver tudo muito bem misturado, tire as luvas e jogue por cima o alho batido anteriormente. O cara começa com a luva e depois chega a bluba. Que sentido tem nisso, cara? Já com o ingrediente secreto. Agora traga os vasos de macumba que já secaram e jogue folhas da Jamaica colhido por duendes verdes pernambucanos, alpiste de calopsita, bosta de gabiru, lascas de tijolo do barraco do Valdir, pimenta rompe-pregas e finalmente mijo de chupacabra diabética. Peraí que eu não anotei. Agora é só trazer aquela mistura de aspecto duvidoso e colocar nas cumbucas usando talheres. E depois de ferver por sete dias e sete noites, é só servir. Hum, que delícia. Chega a se desfazer nos dedos. Mas qual é o sabor desse troço aí? Sabor comeu morreu. Faz sentido. Realmente se experimenta de tudo aí nesse país. Aqui pra onde você olha, sempre tem alguma coisa diferente pra se olhar. O saco jorrando leite pra baixo e o cara fazendo... O saco jorrando leite pra baixo e o cara fazendo... O saco jorrando leite pra baixo e o cara fazendo... Mas vem cá. Fala. Você só mostrou comida bizarra que parece lavagem de porco. Não é culpa minha. Não tem nenhuma comida normal. Algo que a gente conheça. Algo mais... Com gentileza. Brasileiro. Hum, pior que... Será? Aqui na Índia também se faz rapadura. Sério? Finalmente. Só que a fábrica de rapadura fica um pouquinho longe. Então vou ter que pegar um trem. Entendi. E a Índia é famosa por ter um excelente sistema de transporte. Onde é tudo muito bem cuidado, seguro e organizado. Ué, por que que a tela ficou toda escura? Mano! Meu Deus, eu entrei e vindo do inferno. Caraca! Aqui nada. O trem só tá um tiquinho cheio. Que isso? Isso aí é igual... E eu achando quando eu fui pegar a trem ali na central do Brasil, ali no Rio de Janeiro, pra ir pra Madureira, eu não lembro agora. Eu peguei cheio, tá ligado? Eu já achei lotado, imagina isso. Caraca, bicho, olha isso, mano. Qual coração de mãe? Sempre cabe mais um. Parece o trem do ramal de Japeri. Quando o trem chegou na estação, fiquei maravilhado. Pior que foi o ramal... Realmente, pior que foi o ramal de Japeri, eu acho, se não me engano. É... Madureira... Pô, agora eu não lembro agora. Cara, eu quase não pegava trem, cara. É muito raro eu pegar trem. Só quando eu tinha que ir pra Zona Norte mesmo, que era só de trem mesmo, algumas partes ali que era mais jato, tá ligado? Com a organização e a educação dos indianos. Meu pai amado. Olha só quanta gente simpática. Parece um presídio. E as portas vão sempre abertas, pra garantir a ventilação e o frescor da viagem. Deve ser para ninguém morrer sufocado pelo fedor de carniça de urubu. E também é ótimo para se apreciar a incrível vista dessa beleza que é a Índia. E pra quem tava curioso de saber como é o banheiro do trem indiano, ele é assim. É só se agaixar e relaxar que o tolete cai direto nos trilhos. Realmente é muito prático. O que é prático mesmo, é o trem que para no meio do caminho, para que os passageiros saltem mais perto de suas casas. Assim as pessoas não precisam saltar lá longe na estação e ter que ir andando pra casa correndo o risco de ser assaltado pela rua. O povo indiano é muito inteligente e preza muito pela segurança. Mas finalmente cheguei na fábrica de rapadura. Isso é uma fábrica. Sim. E esses são os funcionários. Mas que nojeira é essa? Esse é o jeitinho indiano de fazer rapadura indiana. E como você pode observar que tudo aqui é feito com completa higiene e fiscalização. Olha que prensa limpinha. Parece até que é lavada todo dia. Pega o cancro duro só de olhar isso. E o processo de fabricação é bem interessante. Primeiro os indianos catam cana de açúcar de um terreno baldio de desova de corpos do Comando Vermelho. Depois eles moem a cana nessa prensa limpa da época da escrava Isaura. Enquanto a cana é moída, eles pegam uma piscina de criança da época da vovó Jerusca para usarem como panela. Perceba aqui que eles usam o cano da água da descarga dos vizinhos para ungir o panelão. Para dar aquele gostinho, hum, especial. E com um balde de tinta, eles adicionam leite de jeba. E novamente quero ressaltar o nível de limpeza e higiene que eles trabalham. Ah, maravilha essa limpeza aí. Eles têm até o cuidado de tirar o excesso de bosta que saiu do cano de descarga. É realmente impressionante. Enquanto isso, um dos doceiros que mais se parece com um mendigo fica alimentando as chamas do inferno, tacando lixo por debaixo do panelão. Hum, que cheiro gostoso de diabetes. E para acharem o ponto do doce, eles usam esse pratinho onde o cachorro bebe água. Até que o caldo fica com essa cor e consistência de diarreia de um elefante doente. E na hora de informar o doce, é de extrema importância que os pés estejam bem limpinhos. Aham. Vejam o pé desse homem, todo branquinho de limpo. Então é colocado os doces no chão sujo e está pronto a nossa rapadura indiana sabor diabetes tipo 2. Minha artéria é em top só de olhar. Nossa. E acabou o dia aqui na Índia. Que dia mais agradável. Eu não ia conseguir sobreviver na Índia não, cara. Mas não são nem cinco da... Eu acho que eu preferia ser jogado na floresta amazônica do que ser jogado na Índia, cara. Na boa. Tarde. É que a luz do sol se apaga mais cedo devido à poluição. E parece que à noite as ruas da Índia ficam bem mais tranquilas do que durante o dia naquela surubada de gente. Sim, mais tranquilo que pernilongo em quarto de surdo. E também não fica aquele monte de comida nojenta por toda a parte. Mas como não? A comida está bem na sua frente. Aonde? Não estou vendo. Está bem ali. Bem pertinho do poste. Espera aí. Você não está querendo dizer que... E para finalizar, eu vou te mostrar a sopa de siriri. Ah, não, cara. Isso aí já é sacanagem. Sacanagem é o que o cavalo fez com a égua. E siriri é aquele bicho chato pra cacete que fica fornicando na luz em dia de calor. E ele é o ingrediente principal da nossa sopa maneira. Só se for sopa de caganeira. Depois de ter recolhido os 200 milhões de cupins que caíram em volta de um poste mijado, eles são lavados com água de dengue. Acho que tem muito pouco cupim aí. Também acho. E é por isso que ele está pegando mais dessas crias do diabo... Olha o tamanho desses cupins também, cara. Os daqui até que são pequenos em comparação com aquele dali. São mutantes isso aí, bicho. Consistência pro nosso sopão. Olha só a alegria do cara em ver a comida voando. É tipo presenciar um milagre. Agora sim, tem bastante. Depois de enfiar a mão na bunda, coloque nossas vítimas de cupincídio recém lavados no pinico do Kung Fu Panda. E dali, bote eles numa mesa de necrotério, para que sequem naturalmente no sol. E tem que deixar eles bem espalhadinhos para secarem uniformemente. Enquanto as baratinhas secam, é hora de preparar os outros ingredientes. Capim de cavalo, cebola de oferenda, pimenta peida, sangue. Numa antena da Sky, se coloca baba de bode recém-parida e todos os ingredientes anteriores. Mano, não sei se eu fico rindo ou se eu fico no cidinho nojo, mano. Eu tô com um pouco dos dois aqui. Que escredo, cara. Eita de areia de gato, soda cáustica para eliminar alguma bactéria. E só um pouquinho de urina de idosa. Daí é só pegar os falecidos ciriris, jogar em cima e misturar tudo. E já tá prontinho. Ai, cara. Agora é só servir numa chapa de madeira suja e se deliciar com essa iguaria. Ai, eu não consigo ver. Veja só que crocância. Deus amado, socorro. Prefiro morrer de fome, mas deixa eu te contar. Conta aí. Você sabia que tem um lugar no mundo que é até bastante comum comer insetos e outros tipos de comidas assim? Ah, é? Qual lugar? Lá na China. Aí, na China também. Eu sabia que você ia falar isso. Inclusive, essa será a minha próxima parada na saga das comidas exóticas. Eu até já andei fazendo curso para aprender a falar em chinês. Então, eu já vou indo para lá. Te vejo numa parte 3. Foi! Vai com Deus. E essa é a Índia. Um país maravilhoso para se ver de longe. Ótimo para se visitar pelo Street View. E se você dar uma de maluco e for, vá com o seguro funerário um dia. E como sempre, um viva para a Índia. Uma das poucas coisas boas da Índia, ó. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E agradecer os membros do canal. Obrigado de verdade. E quem quiser ver os meus bichanos mais obesos e felizes. Basta enviar qualquer coisa nesse símbolo mágico. E assim tudo virará petisco e cocô. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Oxi. O que é esse maluco aí, mano? É ele? Uai. Acho que não é ele, não. Deve ser um amigo dele. Bom, gente. Então, esse daí foi o Fala de Tudo trazendo para nós um pouquinho mais das horroridades do Prato Indiano. Mano. Eu estava na hora aqui imaginando, lembrando aqui daquela série do Big Bang A Teoria. Que eles têm aquela parte que eles sempre pedem comida de lugares diferentes. E ali no grupo deles tem um indiano que é o Raj, tá ligado? E aí eles falavam, ah, vamos pedir agora uma comida indiana. Mas tipo, pô, eu olhava o prato e achava mesmo de boa, tá? Ok. Mas agora sempre que eu vi esse vídeo aqui, sempre que eu lembrar desse vídeo, quando eu ouvi essa parte, ah, vamos pedir uma comida indiana. Se eu estivesse nesse grupo, eu ia falar, ah, não. Tá doida? Mano, meu Deus do céu, cara, que coisa horrível, mano. Como, como que esse pessoal consegue sobreviver, cara? Esse tempo todo, enfim. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do Fala de Tudo na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham curtido aqui o meu reaction. Se quiserem mais vídeo, algum vídeo, no caso, que eu não tenha visto do Fala de Tudo, deixe nos comentários. E também de outros canais também. Vai deixando aí o que tiver mais like up, eu vou pegar. Tô tentando fazer desse jeito também. Se bem que tá tendo muita doação também que o pessoal tá fazendo. Os membros também, de vez em quando, também pedem vídeo. Então, eu tô pegando esses vídeos que eles pedem, tá? E fala ali, se vocês quiserem ser membro do canal, clica no Seja Membro. E eu agradeço aos membros que fazem parte aí do canal, né? Ajudando por mês, muito obrigado, tá? E se você não pode ser membro, não tem problema. É só você aparecer aqui todos os dias no canal, de segunda a sexta-feira, tá bom? E, é claro, acompanhado o início ao fim do vídeo, que isso ajuda pra caramba o canal. Tamo junto, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu-a! E valeu-a! E valeu-a! E valeu-a!